Olá galera, tudo bem? Mais um vídeo para falar de uma guitarra muito bacana da LL Custom Shop. Obrigado a galera que está curtindo o canal, deixando aí as mensagens, deixando aí os comentários. Obrigado, cada vez mais inscritos também. Eu falo dessa guitarra hoje que é maravilhosa, eu fiz essa guitarra aqui com muito carinho. Então essa guitarra aqui é uma L5, é a LL Custom Shop 5, tá bom? O pessoal já vai curtir aí que é uma L5. Olha que bacana. Essa guitarra é feita marfim, ela é feita braço em marfim, escala escupiro, customizado em móvel, está meio avermelhado, não sei se dá para ver aí. Traste 2.4 milímetros. Corpo em marupá, porém, esse corpo aqui não tem verniz, não tem tintura, não tem nada. O que é? Ele está pigmentado, customizado e encerado. É totalmente com os poros abertos, está vendo? Ela tem um semibrilho. Está com os ferrules por trás. Ela tem essa cava aqui, que é para atingir as cordas mais agudas, né? Olha que bacana isso. Depois, se vocês quiserem, vocês me chamem em box, que eu mando as fotos, tá bom? Está maravilhosa. Essa guitarra é uma super guitarra, por quê? Está com dois humbunkers defasados. O captador da ponte, ele está com um push-pull aqui no tone. E o captador da ponte, que é um humbucker também, ele está defasado no volume, tá bom? Então, para quem toca workshop, rock, rock pop, qualquer tipo de música, tá bom? Essa guitarra vai atender muito bem. Braço também encerado, customizado, olha que bacana. Está rachas com trava, tá bom? Aí se eu falar alguma coisa errada, vocês me corrigem aí na mensagem, tá bom, galera? A crítica aqui é sempre bem-vindo. Olha que bacana essa guitarra. Tem uma versatilidade muito legal essa guitarra. Tem um aspecto envelhecido, não é relicada, não é a guitarra toda raspada, tá bom? Tem um aspecto de madeira, de demolição bem antiga, né? Tratada, né? Ficou muito bacana essa guitarra. Então é uma L5, beleza? Vamos ver os timbres? Blindadíssima. Tá bom? Toda blindada, olha. Muito bacana. Zero ruído, praticamente, né? Então vamos lá. Então dizer que se esse captador é um humbucker e um single, esse aqui é um humbucker e um single, porque estão defasados. Tá bom? A gente está separando as bobinas. Vamos começar então com singles? Ó. Apertei o push-pull, está só com um single. Então vamos ver. Single, single. Matéria tradicional. Tá joia? Então, com o captador da ponte. Single. Single. Só o captador da ponte, single. Agora o captador da ponte, e o do braço, single. Sol, captador, single. Do braço. 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 Beleza? Esses timbres foram os singles, os captadores, uma bobina e uma bobina. Agora vamos ver as duas bobinas, só que porém a gente vai tocar as cordas e vai sentir a diferença da captação, tá bom? Esse foi só um captador, que seria o da ponte, tá bom? Então eu estou defasando e estou deixando ele humboker, humboker e single, olha a diferença. Esse foi o single, agora o humboker. A diferença e o timbre vem com força, galera. É muito bacana esse tipo de defasagem do captador. Agora vamos ver só o captador da ponte, o grave, também defasado, tá bom? Diferença muito grande, muito grande mesmo, muito bacana. Então é uma guitarra muito versátil, né? Então aqui vocês têm um, dois, três, quatro, quatro captadores, né? Vezes três, três, dois, quatro, doze timbres numa guitarra só. Isso aqui é muito legal. Beleza? Vamos ver quanta distorção para a gente ver a diferença? Lembrando que só está no amplificador, né? No amplificador meteoro, direto, sem pedaleira, sem pedal nenhum, tá bom? Captador humboker, com distorção, com as duas bobinas, tá bom? E aí E aí E aí E aí Sol 5, que já é muito bacana também, está puxando bem. A CIDADE NO BRASIL Bacana demais, agora vamos ver com o captador do braço, single e humbucker com estorção. Está no single. A CIDADE NO BRASIL A referência do captador single e do humbucker, aqui está no humbucker. No single, humbucker. A CIDADE NO BRASIL Abraço galera, essa guitarra está para vender, quem quiser estar curtindo o som do timbre dessa guitarra bacana, maravilhosa, é só dar um alô para a gente e eu te passo o valor em box. Tá jóia? Grande abraço aí para a galera que curte o canal, os inscritos e deixe a mensagem aí para a gente ver, falar sobre essa guitarra, né? O que vocês acharam? Tá bom? LL Cursão Shopping, abraço. Boa semana a todos.